Descubri todos os sete mares, navegar eu quero ser Descubri todos os sete mares, navegar eu quero ser Vou pedir pra você ficar, eu te amo, eu quero bem Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrir, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar, de jeito e maneira Não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar Tenho um papel, no instante imagino uma linda caipota voa no céu Vai voando, contornando a imensa turma Norte e sul com ela, viajando uma baí pequena Por isso eu não me parei na contramão Tudo isso em contato também no tabaco Eu levei com a história do seu Luiz Flash Mas essa aqui tá meio interessante Tem um Cadillac que eu não permaneco Pois há muito tempo e por cedo eu não pedia Como eu vou viver sem o caramba Pra correr no Cadillac me vivo Quero projetar meu Cadillac me vivo Com muita paciência pra mais um mês O carro todo velho que por lá faleceu Enquanto Cadillac me sentava Eu usava um Cadillac me vivo Quero projetar meu Cadillac me vivo Saí da oficina um caminho isolado Confesso que estava até um pouco me enganado Porando um lado a lado com a cara de malvado Mas o Cadillac me vivo Usa o que é assim o Cadillac me vivo O Cadillac me vivo O mundo que já se fez E a força da paz Junto a todos os outros Vem a hora que acendei a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E agora que acendei a chama da vida E vou... Quem nasce do lado de baixo da linha do trem?